E aí, pessoal? Resolvi vir aqui e comentar uma infeliz postagem na minha visão do Suplicy. Acredito que todos conheçam o político famoso, senador. Não sei se ele ainda é senador ou foi senador nos últimos anos. Eu acredito que ele ainda é senador. Ele usou um tema muito delicado para defender uma lei que ele propôs de uma renda básica universal para todos os brasileiros, que propõe um pagamento de renda básica para todo e qualquer brasileiro. Mas ele usou isso, gente, como justificativa, não vou dizer justificativa, mas para defender o criminoso Lázaro, que foi morto essa semana, que todo mundo ficou falando que ele era serial killer, psicopata, enfim. Ele disse que se o Lázaro tivesse essa oportunidade, talvez ele não seria criminoso. Vou dar a minha singela opinião, tá, gente? Eu já acreditei em fatos, eu já acreditei nisso que o Suplicy falou, mas hoje um pouco mais madura eu vejo que as escolhas pessoais contam muito e isso não pode ser negado. Eu acredito que existem pessoas que nasceram para o mal e que mesmo que elas estejam todo o suporte possível do Estado, família e qualquer entidade, não seriam diferentes. Não estou falando isso baseada na minha cabeça. Para quem tiver curiosidade, existem vários artigos publicados de pesquisadores e médicos psiquiatras com uma base de dados gigantesca, mostrando, de fato, que na maior parte, as pessoas que têm transtorno de personalidade antissocial, o famoso psicopata, não é necessariamente pobre ou teve uma vida miserável ou não teve oportunidades. Pelo contrário, né? Nessas bases até tem algumas profissões que se destacam, como advogados, juristas, médicos, CEO de grandes empresas. E isso é justificável. Geralmente, pessoas com esse transtorno, eles são movidos a metas, né? Movidos a metas e eles conseguem se integrar na sociedade muito bem e conseguem ter cargos até altos e com grande destaque. Muitos são políticos, né? Inclusive. Então, eu acredito que em relação à renda, a questão econômica, familiar, não influenciaria na escolha dessa pessoa, né? Eu acho que a autorresponsabilidade cabe muito nesse contexto. Não tem como você justificar uma pessoa sádica, perversa, por conta do seu histórico de pobreza, né? O que justifica um estupro? Não tem como, não existe, na minha percepção. Obviamente, eu tô falando pela ótica de quem já conheceu, muitas pessoas com esses traços já conviveu. E eu também respeito quem acredita nessa justificativa do suplici, porque antes de realmente conviver com pessoas com esses traços, eu também acreditava nesse mundo de Alice, de que se a gente desse o mundo de oportunidades, tudo na mão, bonitinho, a pessoa seria boa. Mas, infelizmente, não é assim que funciona. Pessoas com transtorno de personalidade antissocial, elas são exclusivamente movidas a metas relacionadas ao próprio prazer. Todo psicopata é narcisista, tem esse narcisismo e é focado só em si. Geralmente são pessoas que não têm muita moral, não seguem regras. Afinal de contas, na cabeça deles, eles são especiais, eles não são pessoas normais, né? Tem esse ar de narcisismo, né? Pô, eu sou tão especial, eu sou tão raro. As convenções normais não cabem no meu mundo, né? Então, elas são pessoas que têm tendência, sim, a cometer crimes, corrupção, estelionato, desvio de dinheiro. Não que a intenção, o objetivo seja prejudicar o outro, né? Às vezes não. Às vezes o objetivo é só se beneficiar de alguma coisa, né? Mas se isso prejudicar outra pessoa, tanto faz. Eles não enxergam pessoas como pessoas, né? Eles não enxergam dessa forma, né? Eles não têm emoções. Se você me perguntar, psicopata sente? Gente, psicopata sente frio, sente calor, sente fome, sente... Esse tipo de coisa. Agora, tristeza, alegria, ansiedade? Não. Então, não tem como... Então, é muito fácil uma pessoa que enxerga uma outra pessoa como um objeto, matar um ser vivo, um animal, uma pessoa... Não tem empatia. É muito mais fácil pra um médico, cirurgião, rasgar uma pessoa do pé à cabeça, que não tem essa conexão emocional. É muito mais fácil um juiz julgar sem ter essa conexão emocional, sem ter essa empatia, né? Então, por isso que são profissões preferíveis de pessoas que têm esses transtornos. Geralmente, eles se dão muito bem nessas carreiras, justamente por isso, né? Por não ter essa empatia, essa conexão emocional. Não tô dizendo que todas as pessoas dessa profissão têm esse transtorno, gente. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Tô dizendo que, geralmente, são carreiras que eles seguem. Políticos, né? Políticos que... Qual que é a diferença de um Lázaro que assassina várias pessoas e famílias com um político que desvia a verba, dá salvo e mata milhares de pessoas, não é verdade? Então, não tem como eu defender essa fala do Suplicy. Eu acredito que, nesse contexto, se o Lázaro tivesse mais acesso a estudo de qualidade, a grana a uma família funcional, nem sei como que foi a família dele, talvez ele seria um político que desviasse milhares de verba da saúde, da educação e matasse milhares de pessoas indiretamente, né? Porque essas pessoas, elas... A vida dela é movida por prazeres individuais. Então, de novo, não tô falando que todas as pessoas que têm esses comportamentos são psicopatas ou narcisistas, mas... Geralmente, essas pessoas, elas têm uma tendência a vícios, porque dão prazer, né? É uma forma de preencher o vazio. Então, se comem, comem muito. Se bebem, bebem muito. Se trabalham, trabalham muito. Se compram, compram muito. Isso sem a menor empatia, né? O que for preciso pra ter esse prazer, eles fazem, e mesmo se prejudicar, se passar por cima de alguém, se matar alguém, não tá nem aí. O que eles precisam é ter esse prazer, né? E uma vertente disso é o sadismo, é a perversidade. Que aí a gente já tá falando de um cluster que mata, que é violento, que estupra, que tortura, que colocam as pessoas em situações degradantes. E há pessoas, assim, integradas na nossa sociedade, que podem não ser tão violentas, mas que tratam as pessoas dessa forma, te humilham, te degradam, gostam de te desvalorizar, te invalidar. Sentem prazer nisso, nesse controle, se sentem soberanos, acima de tudo. É um direito sem mérito que eles acham que tem. Então, eles têm direito a tudo que é bom, mas eles não conquistam nada por si só. Às vezes. Em muitos casos, tá, gente? A gente tá falando de um transtornado que chega a ser disfuncional. Tem psicopatas integrados e narcisistas integrados que são funcionais, que têm grandes carreiras, como eu falei, são destaque nas suas profissões, são movidos a metas, precisam dessas metas, é o que dá um pouco de vida a essas pessoas. Mas tem também a parte que o transtorno chega a ser tão absurdo que a pessoa fica disfuncional e acha que tudo tem que girar em torno dela, tá? Que as pessoas têm que servir, que as pessoas têm que adular o tempo todo, por muitas vezes se vitimam, por muitas vezes causam acidentes em si próprios, criam doenças para se vitimar, e por muitas vezes querem se aparecer através da grandiosidade, da soberba, sabe tudo, está acima de tudo. Gostam de causar impacto no sentido de não seguir regras, então, geralmente, se essa pessoa é convidada para uma festa a caráter, ele tende a... Isso eu tô falando de um perfil um pouco mais histriônico, são muitas variáveis. Então, geralmente, se eles têm uma convenção a seguir, olha, é uma festa que você tem que vestir a caráter assim acessado, ele vai com uma roupa completamente ao contrário, porque ele se acha especial, né? E tem outros mais ocultos, integrados, que vestem uma máscara e se fazem de maravilhosos e perfeitos, só que quem convive diariamente sabe quão sádicos e perversos eles são. Então, não precisa matar, não precisa violentar, torturar, mais pequenos abusos de áreas psicológicas, de desvalorização, de colocar em situações degradantes, te invalidar o tempo todo, né? Porque, afinal de contas, só ele que sabe de toda a verdade, né? Então, desculpa, suplice. Não tem justificativa para um crime novo agir como agiu Lázaro. Não é uma renda básica universal que ia salvá-lo. Eu acho que as pessoas têm que parar de terceirizar a sua desgraça, a sua ascensão, seja no Estado, na família, na religião, em entidades, no trauma que sofreu, enfim. E começar a se responsabilizar por suas escolhas, né? A escolha da pessoa não conta? Não é verdade? Então, eu acho que... Infelizmente, dessa vez, não vou concordar com o suplice. E acho que isso é um assunto muito delicado que deveria ser pauta, inclusive, em escolas, em debates, em faculdades, até na grande mídia. Porque não é difícil reconhecer. Quando você tem informação, quando você sabe quais sinais, você consegue perceber esses traços em algumas pessoas e consegue se proteger. Essas pessoas geralmente dão golpes, essas pessoas geralmente te sugam, abusam de você. Essas pessoas geralmente te fazem tudo para tirar alguma vantagem sobre tudo. os famosos malandros estão mistelionatos. São muito propensos a não seguir leis, né? São propensos a vícios. Claro que tem uma tendência a ser violento, nem todos. Alguns são encobertos, como eu falei. Mas isso não tem classe social, não tem cor, não tem religião. E nada que o Estado, religião, família faça vai corrigir essas pessoas. Valeu, gente!